Ei, seu bunda mole! Falou comigo? Não, gracinha, falei com a... Opa! É que mais? Assenta aqui! Detrás de ti, ô imbecil! Cadê o xerife dessa cidade, hein? E quantos de vocês assistem esse? Um forteiro! Essa foi por pouco. Me solta! Receba! Que figura é essa? Aí sim! Encontraram? Pensa rápido, carinha! Vocês deixaram escapar? Ei, sua lada! Eu vou te vingar, rapaz! Deveria ter me matado quando teve a chance! Você, eu escuro! Você já tá morto! O quê?